Então, aqui é um ponto de ônibus onde tinha um abrigo, vocês podem perceber aqui, esse abrigo foi derrubado há pouco tempo pela prefeitura, o pessoal espera o ônibus aqui, como é que está sendo para vocês esperar o ônibus aqui sem o abrigo? Está sendo meio difícil, o tempo de chuva está sendo meio difícil para esperar o ônibus. Tem que estar com as cabas, porque não tem nem como é para chover, tem que botar a caba, porque não tem nenhum abrigo para... É, o pedido de vocês é qual hoje? É, ajeitar o ponto aí, porque deixei de cair aqui, a poça dava lá embaixo, aí fica difícil, né, de trabalhador já ir trabalhar já, mas não todos são aí, aí... É... Ó a mulher ali, ó. É, está todo mundo ali, ó, pessoal, ó, também, está vendo? O pessoal, todo mundo usava aqui o abrigo e agora não usa mais, não é isso? Tá complicado, né? Está complicado. Está difícil aqui, viu? O tempo está chuvoso. Ó, o que será que eles derrubaram? É, está aí o pedido, né, da população, pessoal aqui, ó, e a prefeitura em nota, é bom lembrar, disse que esse abrigo aqui não é utilizado pelo serviço, é... Pelo transporte urbano da cidade, claro, que nunca foi utilizado pelo transporte urbano da cidade, mas, como vocês percebem aqui nas imagens, olha... Quantas pessoas esperando aqui o ônibus, hoje é quarta-feira, né, dia 17 de novembro, ano 2021. E... 21.